Bora aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Esteja de Car Aqui eu sempre tentando trazer alguma dica, manutenção, informação Que vem ajudar você a cuidar do seu carro Hoje o assunto aqui galera é bomba de óleo A bomba de óleo desse carro ainda fica ali embaixo, acoplado na mesma polia do virabrequim Essa dica aqui vai servir independente do carro que você tenha Essa dica aqui vai te ajudar Nós temos esse carro aqui da Volkswagen aqui para usar como exemplo Esse aqui é um motor EA111 Esse motor aqui está no Polo, na Saveiro, no Gol, no Voyage, no Fox, Precifox, Golf Vários carros aí da Volkswagen que estão com esse mesmo motor Então vai servir para muita gente Então vamos lá, como é que funciona a bomba de óleo? Aqui nós vamos usar como exemplo esse motor EA111 A bomba de óleo desse carro está ali acoplada junto da polia do virabrequim Então quando você dá na partida lá Ela começa a entrar em funcionamento junto com a polia A bomba de óleo lá no fundo do cárter através do pescador O óleo sobe, passa aqui pelo filtro e chega limpo aqui no comodo de válvula Beleza! Só que o que pouca gente sabe é que a bomba de óleo Ela também sofre um desgaste natural como qualquer outra peça do carro É uma peça que dura bastante, 10 anos aí Mais de 100 mil caminhos rodados Então a galera acaba deixando ela para lá Ou acaba esquecendo que essa bomba de óleo Ela perde sua eficiência e acaba comprometendo a pressão do óleo do motor Aí você me pergunta Mas Anderson, o que é isso a pressão do óleo do motor? Vamos supor, você está em uma viagem 3 mil, 4 mil giros O carro está em alta rotação A bomba de óleo tem que impulsionar o óleo aqui para cima no motor Na mesma velocidade da rotação do motor O motor ali em alta rotação girando ali a milhão E a bomba de óleo, se ela estiver com pouca pressão ali Impulsionando ali pouco óleo Vai ter um desgaste maior nos comandos de válvula Vai ter um desgaste no tuxo Por isso que muitas vezes aqui o pessoal reclama Ah, aqui meu carro está fazendo muito barulho de tuxo Às vezes a sua bomba de óleo Ela não está impulsionando o óleo na mesma velocidade Que era para ser, entendeu? Quando sai do original a bomba de óleo está ali forte a milhão Ela está jogando o óleo com força Depois de 10 anos de uso, galera A sua bomba de óleo com certeza ela já não está com aquela pressão toda que deveria estar E como é que eu vou saber que a minha bomba de óleo está boa ou está ruim? Tá? Aí quando você for fazer uma revisão Você vai pedir para o mecânico fazer um teste de pressão de óleo O que ele vai fazer? Está vendo aquele interruptor de óleo ali? Aquela pecinha verde Está vendo ali? Então, ele vai tirar aquela pecinha ali Vai colocar uma mangueira de alta pressão Essa mangueira vai ter um reloginho Reloginho chamado manômetro E ali ele vai colocar uma pessoa lá dentro do carro Para acelerar o carro E ele vai ficar olhando no reloginho Quanto de pressão de bar Está dando aqui no motor de pressão de óleo Por exemplo, se lá dentro estiver acelerando 3.000 giros No reloginho ali no manômetro Tem que dar dano 3.0 de bar Se estiver dando 4.000 giros lá dentro do painel 4.0 de bar Aí vamos supor 4.000 giros lá no painel E a bomba de óleo chegando aqui com 1.1.5 de bar 1.7 de bar Com certeza sua bomba já está comprometida E ela não está tendo a eficiência de pressão de óleo Que deveria ter Tá bom? Então pessoal Se você tem um carro um pouco mais rodado Acima de 100.000 km 10 anos de uso Vai fazer uma revisão Pede para o mecânico aí Dar uma atenção especial aí na bomba de óleo Pede para ele fazer um teste de pressão Ele vai fazer aquele teste que eu falei para você aqui Colocar um relógio comparador E ele vai ver se a pressão do óleo Está chegando adequada aqui na parte de cima do motor É uma peça aí de extrema importância Muita gente aí acaba não dando muita importância Ou acaba só verificando ela Quando ela dá um problema mesmo Mas se ela tiver problemática Não tiver dando pressão de óleo adequada Você vai comprometer aqui a lubrificação do motor Por isso que muitas vezes Eu não indico a pessoa comprar um carro muito rodado Porque esses probleminhas ocultos A gente só consegue saber Fazendo testes específicos Você não consegue descobrir assim a olho Então toma cuidado aí na hora da compra do carro E às vezes você já está pegando Herdando né Herdando um problema Você também consegue ver o fluxo de óleo Não é um teste de pressão Mas você consegue ver o fluxo de óleo Aqui ó Dentro aqui da tampa Você tira essa chapinha fora aqui Aqui é no caso dos motores Volkswagen A111 Eles vêm com essa chapinha aqui de proteção A gente vai dar uma partida lá A gente vai ver aqui Como é que está o fluxo de óleo aqui Dentro do motor Aqui você consegue ver O comando de válvula Pelo menos um pedacinho dele né E um tucho Vamos dar uma olhadinha aí Como é que está o fluxo de óleo aqui Pessoal Acabei de dar a partida no carro Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui não é um teste de pressão de óleo Apenas do fluxo de óleo Vem aí se vocês conseguem enxergar ele Apenas do fluxo de óleo A lâmpada aqui, ó, tentando iluminar aqui, mas está dando muito certo. Olá. Bom, é isso aí. Galera, se você curtiu esse vídeo aqui, falamos aí de bomba de óleo, tá? Espero que essas informações aqui venham ajudar você a estar cuidando do seu carro, tá? A intenção aqui do canal é sempre estar ajudando você aí nas manutenções. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.